No último mês, os deputados estaduais aprovaram a lei que permite um porte de arma para mulheres vítimas de violência. No entanto, ela foi considerada inconstitucional, pois caberia ao Congresso Nacional decidir sobre o porte e a posse de armas em todo o território nacional. E na semana passada, um novo projeto de lei que prevê liberar armas a mulheres sob medida protetiva foi apresentado no Senado. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, a senadora pelo PL, Rosana Martinelli. Boa tarde, senadora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Boa tarde, bem-vinda, senadora. Senadora, é possível aprovar um tempo mais rápido esse projeto aqui que permite o porte de armas para mulheres que estão sob medida protetiva? Sim, nós encaminhamos esse projeto no Senado para justamente dar legalidade para todas as mulheres que estão na medida protetiva possam estar usando as armas. Tem esse porte de arma, né? Claro que não todas são obrigadas, né? Mas é uma arma a mais, é uma segurança a mais contra o feminicídio. Eu perguntei se pode ser rápido porque o Congresso algumas vezes vira as costas para as mulheres, né? Com certeza nós estamos cobrando, né? Colocamos e já pedimos em regime de urgência justamente pela gravidade, né? Pelo alto número de feminicídio que tem acontecido no Brasil e principalmente no Mato Grosso, né? A gente também está cobrando isso para dar celeridade. Senadora, então o seu projeto de lei, essa proposta, garante um porte de armas, digamos, mais facilitado a essas mulheres somente que estejam sob medida protetiva. Então é necessário requerê-la, certo? E em relação aos requisitos, o Estatuto do Desarmamento vai ser relativizado para proteger mais as mulheres? O que o seu projeto aborda em relação a isso? Justamente isso, né? Então ele altera o Estatuto do Desarmamento para dar possibilidade e as mulheres que estão na medida protetiva, judicialmente, com urgência, será alterado. Então justamente esse projeto prevê essa alteração para que realmente as mulheres que estão em medidas protetivas possam fazer o uso de arma como pessoal, né? Como um porte, ter o porte. Além dessa questão aí do porte de armas, tem também um outro projeto já aprovado, o pacote do feminicídio. Vão ficar realmente mais rigorosas as penas contra os estupradores, contra aqueles que assassinam as mulheres? Com certeza, a ideia é essa. E é importante essa divulgação, porque eu estive recentemente com o secretário do Estado, Rovere, e ele comentou e nos deu os dados que todos os que cometeram esse tipo de crime, os feminicidas, né? Estão presos ou estiveram e estão cumprindo pena. Isso é importante divulgar, para que realmente tenhamos que inibir qualquer tipo de ameaça. Porque Mato Grosso é campeão de feminicídios. Justamente, nós temos que tirar... O estado onde mais se matam mulheres, proporcional aí ao número da população. Justamente, então a ideia é essa, né? No combate, e esse pacote da senadora Margareth foi muito importante, que visa ter mais rigidez, principalmente em anos, né? E várias medidas que vão estar colocando todos os feminicidas na cadeia. Nós não podemos mais permitir que violência contra as mulheres fiquem impunes. Com certeza, a falta de impunidade é um combustível para essa violência. Agora, senadora, mudando um pouco de assunto, um dos temas mais comentados em todo o país, inclusive hoje, foi a suspensão da rede social X, antigo Twitter, por uma decisão monocrática que deve ainda hoje ser referendada pela primeira turma do STF. Decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, muitos se questionam o papel do Senado. Onde está essa importante casa ali da República, que tem seu papel também de regular os poderes? Qual o ambiente, o que tem se comentado em relação a isso, para evitar que muitas decisões até que são consideradas de censura, sejam tomadas por ministros, por exemplo? O Senado tem que ter uma participação efetiva, né? Nós somos da bancada de oposição, e amanhã nós teremos já uma reunião, quarta-feira outra, para ver quais as possibilidades que o Senado pode fazer. Porque hoje, a decisão de colocar em pauta qualquer projeto, e principalmente o impeachment do Alexandre de Moraes, ficou somente na presidência. É uma decisão do presidente do Senado. Do presidente. Isso já tem uma articulação, Então, já tem um projeto para que realmente se volte. Somente a decisão do presidente de colocar? Não pode. Sendo que tem inúmeros pedidos de impeachment, né? E nós não podemos compactuar com qualquer tipo de tirar a liberdade das pessoas, e tirar a liberdade da imprensa. E as redes sociais, hoje, fazem parte da nossa vida. E não podemos compactuar com qualquer tipo da magnitude que o ministro do Alexandre de Moraes tem agido com o nosso Brasil. Principalmente porque esse tipo de atitude inibe os próprios investidores internacionais. Acaba prejudicando total a nossa economia. Agora, senadora, tem um outro lado. Essa questão aí do antigo Twitter, do X, né? Sim. A empresa que atua aqui no país não tem que respeitar as leis do Brasil? Ou o Elon Musk pode fazer do nosso país terra de ninguém? É correto isso? Claro que tem que ter normas. Ele não tem que ser enquadrado também? São os dois lados da questão. Não, justamente. É claro que tem que ter o equilíbrio, né? As nossas leis têm que ser respeitadas, né? Mas também da maneira que têm sido feitas as provocações, né? E as inibições dos dois lados. Então, tem que ter o equilíbrio. Semana passada, ele falou, olha, Alexandre de Moraes, faz o seguinte. Bloqueia o X. Foi isso. Foi isso. E a intimação foi via rede social, que é completamente legal. Justamente, a população não pode ficar no meio e estar perdendo com isso, né? Quantos que usam a plataforma, né? E isso acaba prejudicando e não fica um ambiente positivo para a própria imagem do Brasil internacionalmente. Basta ver os países que atualmente não permitem essa rede social que funcione, né? Justamente. E nós não podemos compactuar com qualquer tipo de ditadura. É, e lá na China ele não briga tanto, né? O Elon Musk. Coreia do Norte, tem outras ditaduras. Voltando para o Brasil, para Mato Grosso. Vamos lá para a Sinop. Rosana Martinelli, do PL, apoia Roberto Dorner, candidato à reeleição. Agora, a empresária Mirtes Grota é a candidata do ex-presidente Bolsonaro. Arrachou o PL. Olha, nós somos partidárias. Eu sou partidária, estou no PL há mais de 12 anos. Então, não tem como deixar de aprovar uma candidatura do partido, né? Nós temos essa situação lá em Sinop, mas a partir do momento nós temos o compromisso do presidente Bolsonaro e também é uma determinação nacional do presidente Valdemar que apoiamos nenhum parlamentar que tenha cargo. Nós podemos gravar ou apoiar candidatos de outro partido. Mas tem candidato aí, mas tem pessoa com cargo público, deputado, apoiando, não tem? Justamente, né? E aí, vai ser punido? Olha, é uma determinação da presidência sob sanção que terá. Então, cabe ao presidente do Partido Nacional tomar as providências, né? Ele nos determinou, inclusive, em gravação, né? E notificação. Ah, mas em relação, lá em Sinop, existe um clima de divisão ou não? Porque são dois candidatos que têm apoio mútuo ali dentro do partido. Existe esse clima ou não, senador? Não, não, está com muita tranquilidade. Todo o diretório, né? Nós temos a comissão provisória. Nós entregamos, eu era presidente, entreguei a comissão provisória juntamente com os outros cargos para o presidente, que é o atual prefeito, Roberto Dorner, para que realmente tivesse a liberdade de colocar as pessoas que estariam ajudando e compor o novo PL. Senadora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. Obrigada, senadora. Obrigada, senadora.